chegamos finalmente chegamos onde nosso último dia em são francisco nós vamos conhecer a golden gate a ponte a gente vai ver dois pontos o primeiro ponto onde está agora que é o mais turístico onde todos os ônibus de turismo param os turistas param para ver a ponte e o segundo é um local meio secreto na verdade a gente recebeu indicação de moradores locais pra gente visitar esse ponto onde a gente pode ver a ponte de cima aqui a gente vê debaixo o outro ponto de cima preparada o segundo ponto esse a gente consegue ver a ponte de cima, tá super bonito, apesar de um pouco nublado, lindo, né? Eu achei que eu tivesse vindo de uma cidade que tem muita ladeira, mas São Francisco ganhou, tem muito lá. Aqui no parque, em frente as casinhas que são conhecidas como Painted Ladies, por que chamada Painted Ladies, eu não sei, mas são umas casinhas, estilo vitoriano, e elas são cada uma de uma cor. É bem famosa aqui em São Francisco, já foi cenário de vários filmes. Para acabar o dia, nós vamos andar no Cable Car, os trenzinhos que tem no meio do centro de São Francisco. Esses são os bilhetes, ganhamos dois e agora nós vamos conhecer o Cable Car, o tão famoso Cable Car de São Francisco. E agora a última missão do dia é andar no Cable Car, mas sabe aquela história de que você, nos filmes, que você entra, vai correndo e pula no Cable Car? Não existe, você só pode pegar ele quando ele tá parado, nas estações. É só em Hollywood que acontece, que você tá correndo e aí pula dentro do trenzinho ali. Música 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 Na metade do caminho, ela disse que queria ver roupa. Não sou a infiltração em nada, até agora. Só um chapéu no vestido. Merece! Música Eu fui promiado, ganhei roupa também. Música Quer deixar bem claro que esta sacola não é só de coisa minha. Música Às 11 da noite Bom, passeamos em São Francisco Conhecemos a cidade, conhecemos a ponte Conhecemos as casinhas famosas Andamos de cable car E agora a gente já viu o clipe celular E tá aproveitando pra ver a super lua Terminamos essa última noite aqui em São Francisco Que amanhã a gente segue viagem pro norte Sempre pro norte Transcrição e Legendas por Quintena Coelho